Liga mesmo, liga mesmo, liga mesmo, liga, 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 liga. Lembrar, essa coisa não é para ter idade não, embora tenha, né não? Mas tem porque a gente é que dá idade. Parece que dá para não dar, é que é isso. Aí, por cima, ficar com o pedido é muito feio. Aí, a gente começa a dar, realmente, se dá uma idade, a sua, segundo a sua vontade, segundo o seu sonho, e aí você vai passando. Também parece, liga, 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 liga. Às vezes, eu observo que até a capimeira que eu falo em contraí, ela terminou feliz mesmo, a ela mesma, que são as presenças quadradas, que são as presenças quadradas, que são as presenças quadradas, mas, assim, 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 assim. Você deve ter condição de continuar com a capoeira. Vai ligando, vai ligando com a capoeira. Liga, 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 liga. Fica para cá.. Aí para, desce e continua arrastando Aí vira, 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 vira Aí vira pra cá, aí para Aí para parando no ar Aí continua arrastando Aí vira, vira, vira Aí vira pra cá E para E continua arrastando Aí desce Senta aí, reviu Aí você consegue dizer Que o próprio movimento da capoeira Convida ao próximo movimento da capoeira O próprio Convida ao próximo Logicamente que Não vem de forma gratuita Vai vira, vai vira Vai vira, vai vira E o seu corpo dança Segundo o que a capoeira perde Comitinha dela Você tem que ter o mínimo de condição Seates Sa всем Quando tudo Como todos as máquinas E as minhas É para a capoeira É para Nixon Pararea Ajuda Enfoi Saia 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 Aí vire aí Vem, vem lá Vem lá Vem lá Aí vem Aí vem Vem lá Vem, vire Vire, vire Vire ali Vire, vire 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 Pega lá Ai, vinga aqui agora Ai, vinga, vinga Ai, vinga, 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 vinga Eu vou me ir, eu vou ir até lá no cabelão Vamos ver, vale a pena Ai, vinga Ai, vinga, 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 vinga Vai, 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 vinga Vai, 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 vai aqui Fica aí Tem isso aqui, ó Não tem Porque o simples A gente substitui pela super técnica Super técnica é legal Técnica é massa Se compra aí, mais massa Corre que eu não vou fazer isso aqui Agora eu estou aqui super bonito Eu não vou, vai aqui perto Vamos ver Vinga pra cá Vinga, vinga mesmo Vinga mesmo, vinga mesmo A gente pra cá Perto Até alguém faz capoeira mais embolada Porque você não faz a forma capoeira embolada Não é uma forma E a capoeira Quando eu conheci meu mestre Eu fazia capoeira na rua E aí conheci o mestre Sossuna O que é legal lá na Na quadra Que é a presença de contatura Talvez Mais ou menos isso Senta aí Vai descontar Vai descontar aí Vai descontar aí Vai mais Vai atrás aí O punho No chão Você vai descendo Mas sempre Sempre Sem tirar o punho O cotovelo Da mão Trabalhando Mais Vai mais pra trás Mais pra trás Vinga Fica isso Vinga 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 Aí vai daqui Aí não vai nada Aí não vai nada Aí vai daqui Aí não vai nada Só porra Aí vai aqui Diga mesmo Aí marcou Aí Aí marcou Aí Aí marcou Aí só para o rodilho Aí vai Liga Aí vai Liga Aí vai Liga Aí vai Liga Tu descuísse Aí fez a mesa Beleza Aí liga o barato Liga 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 mesmo Liga 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 Aí levado a equilíbrio Fechada A equilíbrio Fechada 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 Liga Fechada 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 Liga 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 Obrigado.